Qual é a missão número 2, Marcos? Correio! Correio! Olha quanta foto, tem foto da Laurinha, tem foto do Marcos, tem foto minha, tem foto da Claudete. Tive que mandar uns documentos para o Brasil, umas fotos para Miami Beach. Fala galera, quem aqui tá falando é o Branco Ala, já chega dando um like, porque hoje... Nada. Né Marcos? Hoje nada. Hoje a gente tá na rua, a gente começou o vídeo aqui no carro, porque hoje a gente tem que resolver várias coisas na rua. Entre elas... A gente vai em três lojas. A gente tem que ir em três lugares, muito bem. Sabe qual é o primeiro? Eu sei. Onde a gente tá agora. Farmácia. Muito bem. Estamos na porta da farmácia, que ela tá ali. Essa é a nossa primeira tarefa na rua. A gente tá na porta de uma farmácia, a gente vai entrar agora. Só que não é para comprar remédio, tá bom? Farmácia aqui nos Estados Unidos serve para outras coisas também, como por exemplo, imprimir. Então a gente vai imprimir uma foto, é para isso que a gente veio na farmácia, não é porque a gente tá doente, ok? A gente aí é onde? E número dois, onde a gente vai? Número dois. É tinta? Errou! O que era? Tinta é número três. Ah, então o que era? Depois, segundo lugar, a gente vai... Onde é? Nossa, nem eu lembro agora. No correio! Lembrei. Correio! Correio! Número um, farmácia. Número dois? Correio. E número três? Tinta. Bingo! Esse menino sabe tudo, esse é meu menino, esse é meu menino. É o meu garoto! Esse é meu garoto! Então não sai daí, já chega dando um like no vídeo agora. Vai aqui embaixo, dá um like, se inscreve no canal e acompanha a gente. Oh yeah baby! Oh yeah baby! Oh yeah baby! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aham! Um tic tac. Tic tac. Tic tac, tic tac. Tic tac. Tava saudade do tic tac. Tava saudade? É. Olha quanta foto, tem foto da Laurinha, tem foto do Marcos, tem foto minha, tem foto da Craudete, tem foto de todo mundo agora, muitas fotos. Então a missão número um está cumprida e agora vamos para a missão número dois. Qual é a missão número dois Marcos? Agora eu não lembro, era... Correio! 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 Go! Vamos! Agora chegamos na missão número dois. Correio! 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 Tem outro. Tá vazio! Missão dois cumprida. Já enviei o que tinha que enviar pelo correio. Oh, yeah, baby. Tive que mandar uns documentos para o Brasil, umas fotos para Miami Beach, várias outras coisas. Agora a gente vai ir do Sherwin Williams. Boa, Marcos. Isso é o quê? Missão 3 ou Missão 8? 8 é 3. É 3? É. É, a gente vai do Sherwin Williams. Oh, yeah, baby. Isso sim foi uma transição, hein, Marcos. Chegamos. Chegamos na loja de tintas. Você viu que transição style que o Marcos aprendeu? Muito legal, né? E olha o que eu achei da primeira vez. O quê? Um corte. Oh. Um porsche. Oh. É esse daqui que você está achando? Color of the ear. Olha quantas cores. Muitas cores. Vai, esse aqui que você está achando? Esse aí acho que é por aqui o que a gente quer, Marcos. Eu acho. É por aqui mesmo, ó. Tá por aqui. Ah, não. Vou até tirar uma foto, hein. Liquid. Na verdade, nosso banheiro já foi pintado. Mas a gente não gostou da cor, infelizmente. Olha isso. Já arrancaram a pia que a gente tinha aqui. E agora vamos colocar aquela pia que está ali embaixo. Esse daqui é o espelho, que vai no lugar do outro que estava aqui. Ah, e já foi trocada essa luminária também, que era uma pequena, lembra? De duas. Que é essa aqui, ó. Essa é a que tinha antes. Essa era a antiga. Né, Ilfi? E agora colocamos quatro. Temos o dobro de iluminação. E aconteceu o seguinte, a gente estava com a ideia de pintar o banheiro de cinza. Um cinza, uma parede com cinza bem escuro e outra parede com cinza mais claro, que é o que vocês estão vendo. Não sei se dá para ver muito bem por causa da luz, mas isso daqui é um cinza bem escuro e aquilo ali é um cinza mais claro. Ali dá para ver a diferença do teto branco, tá vendo? Só que não ficou do jeito que a gente queria. Por quê? Porque o chão, ele tem um tom puxado um pouco para o bege meio amarronzado. E a pia que a gente comprou também, que a gente achou que ia puxar mais para o cinza, ela também está puxando para o tom do chão. Ou seja, tons amarronzados e beges com parede cinza não tem nada a ver. Por isso que eu fui na loja de tintas buscar tons amarronzados e foi isso que eu trouxe. Vários tons amarronzados. E depois de uma votação com a Kraldete, chegamos a esta conclusão, ó. Temos dois tons aqui que a gente gostou, que é esse aqui, um pouquinho menos marrom. E esse aqui mais escuro, que é um marrom bronze. Mas eu ainda acho que esse primeiro aqui está mais legal. Então tem que escolher um marrom mais escuro e outro bege mais claro. Ó, isso seria o primeiro branco, isso é um bege e esse outro bege. Então agora a gente tem que... Então agora a gente tem que decidir uma versão deste mesmo cinza, só que puxando para o marrom e uma versão deste super cinza puxado para o marrom também. Ou seja, não sei. O nosso armário, que era aqui dentro, ó, estava cheio de prateleira. Então as marcas, era uma, duas, três, quatro, cinco prateleiras. Também foi pintado com o cinza que está feio agora, né? Eu ia falar errado, mas errado não foi, porque a gente escolheu. Mas a gente não gostou. Feio não é, né? É uma questão de gosto. Né, Yuff? Tchau! Ah, você quer ficar aí? Quer ficar aí, Yuff? Cadê Yuff? Cadê? Cadê? Cadê Yuff? Cadê? Cadê Yuff? Cadê? Cadê Yuff? Cadê? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O que é? Que burilhece, que burilhece, que burilhece. Eita, Atenção, 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 Atenção. Atenção, Atenção. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu escutei, eu escutei, eu escutei. Tem alguém batendo na porta, tem alguém batendo. O que é, Atenção? Será que é da verdade? Ela voltou, ela voltou, ela voltou, ela está escutando barulhos. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse, hein? Você ouviu? Você ouviu? Eita, eu ouvi de novo, hein? Eu ouvi. E olha isso, tudo que estava dentro do armário do banheiro agora está aqui. Até a gente não pintar. Laura, você vai me ajudar a pintar o banheiro? É muito impossível. Você sabe pintar banheiro? Sim. De que cor você quer o banheiro? Você estava pintando na minha cama e eu estou aqui embaixo, eu queria pintar a cama também. Também? Que cor você quer pintar o banheiro? Que cor você gosta mais? Que cor? É a mais bonita do mundo. Branco? Não, rosa. Banheiro rosa? Sim, que é mais bonitoso. Igual ao seu tablet, assim, pink? É, rosa. E aproveitando que a gente está falando de banheiro, eu quero mostrar para vocês a piscina. Mostrar o quanto avançou. Sabe o quanto avançou? Nada. Continua do mesmo jeito que a última vez que eu mostrei para vocês. Está parada. Está só no concretinho. Concretinho? Não, concretão, né? E aqui o quintal continua com areia de praia. E a obra da piscina está parada aproximadamente 20 dias. Isso mesmo que você está ouvindo, porque aqui nos Estados Unidos tem muitas inspeções. Eles colocam concreto, aí precisa de inspeção. Quando colocaram a ferragem, aí precisa esperar a inspeção. Aí depois coloca a terra, precisa esperar a inspeção para não sei o que do cano. Aí depois coloca o aparelho, aí precisa esperar a inspeção de novo. Então, na verdade, é mais tempo de inspeção do que de construção. Aqui já estão todos os aparelhos para estar instalando, os canos, tem ralo, tem iluminação. Isso daqui... Ah, um aquecedor que a gente vai colocar também. Filtros. Isso daqui acho que é bomba de água. O que a gente fala, Marcos, agora? Dá um like do nosso canal e se inscreva. Ah, é? Esse é o recado? É, você fala isso? Eu falo isso? É, de onde que você acaba o vídeo? Você fala o like e se inscreva? Não, o like e se inscreva do canal. E... Como que era? Era... Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. É, passei o style. Passei o style? É. Tá. Passei o style. Style? Não. Passei o style. Acertou, mas dá para melhorar. Passei o style. 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 Tchau, tchau.